E quantos MB? Deixa eu ver, pai. Vira. 283. A latinha tem 310. A latinha fechada, lacrada. 310. A latinha lacrada. Abre aí, pai. Tudo enganou a gente, ó. Não tem nada. Como pode? Uma latinha de 310 ml caber num copo de 285 ml e nem cheio, olha. Gente, é muito burro mesmo, é. Todo mundo engana a gente. Todo mundo, ó. Gente, compra as coisas, é enganado. Tchau, tchau. Tchau. E aí